Até porque a gente sabe que cada negócio é um negócio diferente, tem as suas características diferentes. Então, a nossa ideia aqui é trocar uma ideia. Agora eu estou me ouvindo. Espera aí. Como é que eu faço para não me ouvir? Então, a ideia é a gente conversar sobre as ferramentas do gerenciamento de crise. Eu estou igual aquela mulher do sanduíche, xixi. Agora que eu estou ouvindo a minha voz. Você não está com o computador aberto? Eu vou deixar no mudo aqui. Você não está conectada nos dois? Estou, não estou com o computador. Então, desconecte o computador. Eu vou desconectar o computador aqui que vai ser melhor. Espera aí. Deixa eu conectar. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, sim. Está todo mundo ouvindo. Eu vou colocar aqui no celular, que acho que vai ser mais fácil. Espera aí. E a gente fala por aqui. A gente ainda está sentando esse novo cenário aí, né, Ana? É muita coisa. Opa! É. Agora sim. Então, agora eu consigo ouvir vocês e vocês me ouvirem. Fica mais fácil. Joana, na verdade, para mim melhorou um monte agora. Que bom. Ai, que bom. Não, está perfeito. O ódio estava picotado, mas agora está legal. Ai, que bom. Ai, que bom. Maravilha, Júnior. Obrigada. Então, vamos nessa, sim. O que a gente está vivendo aí em comum, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, dessa crise do coronavírus, é um cenário, com certeza, um cenário de crise. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é caracterizado, o que caracteriza uma crise, né, e que diferencia a crise de um incidente. Então, só para a gente estar todo mundo na mesma página, eu gostaria de explicar um pouco, assim, o que caracteriza uma crise para vocês verem como o coronavírus caiu, assim, perfeitamente no conceito de crise. Uma crise sempre, ela envolve uma grave ameaça. Então, sempre uma ameaça ao negócio, né, às pessoas de uma gravidade relevante. Ela também envolve sempre um cenário de incerteza, em que a gente não sabe o que vai acontecer, qual que vai ser o próximo momento, se as coisas vão melhorar ou vão piorar. E o que caracteriza também uma crise é que, normalmente, as coisas são urgentes, e a gente tem, né, enquanto pessoa, enquanto organização, tomar atitudes muito rápidas e imediatas. Então, se a gente pensar, o coronavírus está exatamente nesse sentido. A gente está vivendo uma crise na saúde pública, né, gravíssima, com consequências econômicas muito sérias, ou seja, é claramente uma grave ameaça. Ninguém é capaz, aqui, de prever exatamente o que vem pela frente, quanto tempo a gente vai ficar nessa quarentena, qual que vai ser o próximo passo, porque são muitas variáveis envolvidas, eu digo que é um cenário altamente complexo e multifacetado, né, e a gente tem, ao mesmo tempo, enquanto empresários, enquanto colaboradores, líderes das organizações, né, eu como profissional liberal e, né, as pessoas que são os autônomos, enfim, donos de pequenos negócios, que tomar atitudes imediatas. O tratamento da crise, ele acontece quando a crise já está acontecendo, né, claro, tem uma etapa antes de preparação, depois tem uma etapa de recuperação e aprendizado, mas o que a gente está vivendo hoje é o olho do furacão, né, e é sobre como a gente deve lidar nesse momento em que a gente está no olho do furacão para minimizar os impactos negativos lá na frente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu coloquei alguns pontos aqui para mapear a nossa conversa, então, assim, eu peço licença para passar esses pontos, e aí depois eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas, né, de toda sorte, tá? Então, o primeiro ponto é que não existem soluções fáceis para essa crise, né, porque é uma crise altamente complexa, e a gente pode fazer análise, vai ser resolvido com isso ou com isso. Não, vai ser resolvido com o encontro de muitas variáveis positivas que atuem simultaneamente nessa crise, e com o esforço conjunto da população para que as iniciativas, elas sejam integradas e a gente consiga caminhar, vamos dizer, né, juntos aí para uma estrada que leve para um cenário mais favorável do que o que a gente está vivendo hoje. Outro ponto, ao meu ver, é que o foco todo prioritário precisa ser na saúde das pessoas. Eu entendo a preocupação financeira, né, também é algo que a gente está discutindo nos nossos grupos de WhatsApp, com profissionais do ramo, a todo momento, né, quando que os negócios vão ser retomados, o quão sério é o impacto financeiro, mas primeiro precisa ser a saúde, né, as pessoas precisam estar vivas para consumir, e as empresas precisam entender que essa preocupação com a saúde precisa vir em primeiro lugar, isso é a minha opinião. E todas as demais ações, elas serão decorrentes disso, né, então a gente cuida das pessoas e depois... Um que eu tenho conversado com algumas empresas que têm me procurado é que é muito importante que vocês estejam antenados com as variáveis externas, as variáveis que não dependem de vocês e que dependem principalmente dos governos, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, porque tem medidas provisórias, né, que a todo momento chegam, que são revogadas, que voltam, e essas medidas são muito importantes, principalmente nas questões trabalhistas, né, porque a gente está vendo aí uma grande mudança no modelo de trabalho, à medida que muita gente está indo para o home office, está fazendo uma jornada de trabalho mais flexível, para que não exista depois passivos trabalhistas lá na frente, então tem toda uma preocupação aí de como que você coloca essas pessoas no home office, se é legal, não é legal, vai pagar salário, não vai pagar salário, é dispensa, não é dispensa, antecipa férias, não antecipa férias, e como isso muda muito de acordo com o lugar e com o dia, né, porque isso está mudando a cada dia, é muito importante vocês estarem ligados nessas medidas e nessas resoluções. Outro ponto que as pessoas têm me perguntado, falam, Ana, né, como que eu vou pagar o meu fornecedor, né, como que o meu fornecedor está cobrando, como é que eu vou pagar o meu aluguel se eu não estou recebendo, e, claro, não é fácil, não está fácil para ninguém, mas eu vejo que tudo caminha para uma palavra que é negociação, né, as pessoas têm que entender que a gente vive um momento de exceção, então, todo mundo, ao meu ver, precisa abrir um pouco mão do que era o seu 100%, para talvez aceitar um 80%, 70%, e juntos a gente chegar num equilíbrio, num reequilíbrio, vamos dizer, dessa situação, né, aí tem uma pessoa que tem um pequeno comércio perto da minha casa, que falou, Ana, eu preciso demitir a minha funcionária, ela tem uma funcionária só, eu preciso demitir a minha funcionária, porque eu tenho fornecedor para pagar, eu tenho, né, as minhas obrigações, eu tenho aluguel, né, e eu comentava com ela, né, vamos aguardar um pouquinho, porque se um demite aqui, aí esse outro já não consegue pagar o seu aluguel, que também já não dá uma receita para o próximo, e o próximo não consome, vira um ciclo negativo, né, então, enquanto a gente não sabe o que vem pela frente, e a gente tem aí, vamos dizer, algumas boas possibilidades, possibilidades de daqui a alguns dias a gente vir a sair dessa quarentena, né, de algumas medidas, aí, de isolamento serem flexibilizadas, né, se for possível aguardar, eu recomendaria que a gente aguardasse, porque eu fico com receio, por exemplo, nesse caso, dessa pessoa que perguntou isso para mim, de tomar algumas atitudes precipitadas, assim, nesse momento, e daqui uma semana o cenário é tão diferente, porque pode ser tão para pior quanto para melhor, e aí a atitude lá já está tomada, então, o que eu gostaria de falar um pouquinho agora, é sobre justamente alternativas de negócio, que a gente pode vir a pensar no curto prazo e no médio prazo, e como é que a gente lida justamente na empresa agora, gerenciando essa crise, por onde é que a gente começa, e aí eu queria falar de quatro etapas que eu acho super importantes nesse momento, primeiro, uma análise profunda do problema e o impacto desse problema no teu negócio, então, quantificar mesmo, quanto que eu tenho de estoque, então, por exemplo, eu recebi um WhatsApp há pouco de uma franquia, de uma loja de chocolates, que estava com um estoque de Páscoa enorme lá dentro, e eles estavam tentando alternativas aí para poder repassar esse grande estoque, e minimizar aí o prejuízo financeiro deles, então, eles estavam dando um desconto e fazendo delivery para entregar. Então, já é uma forma de você adaptar um plano de ação para o curto prazo. Mas, primeiro, eu preciso entender quais são os ativos que foram impactados ou que serão impactados dentro do meu negócio, mapear todos os meus públicos, os stakeholders, então, quais são os públicos que serão afetados para o meu nome? Eu estou falando de fornecedores, estou falando de parceiros, de acionistas, quais são as preocupações de cada um desses públicos, as emoções, né, que estão envolvidas, que respostas esse público espera de mim, então, enquanto líder, líder, por exemplo, né, eu vejo ali a Cristina com o seu marido, são líderes, tem vários funcionários que dependem deles, né, como eles se posicionam perante esses funcionários, o que eles falam, tudo isso precisa ser pensado. Mas, para elaborar os planos, antes disso, vocês precisam pensar nos cenários. Como eu falei, a crise é caracterizada por incertezas, então, ninguém sabe, de fato, o que vai ser o cenário real, né, então, o que a gente faz? A gente pensa em pelo menos três cenários. O pior cenário possível, ou seja, tudo que pode piorar daqui para frente, e com o pior cenário, são ligados a esse pior cenário. A gente pensa também no melhor cenário, quer dizer, o que seria o tudo de bom que acontecesse nas próximas semanas, e como que eu vou lidar com esse melhor cenário, e aí, a partir do pior e do melhor, a gente constrói o cenário mais provável. E os planos de ação, eles devem prioritar isso que você imagina como o cenário mais provável. Mas o cenário mais provável, ele pode mudar a cada dia. Então, o que é o gerenciamento da crise? É você ir, a cada dia, entendendo as variáveis externas, entendendo como que você lida com as suas variáveis internas que são controláveis, fazer análise de cenário e ir atualizando esse cenário dia a dia. E, em algum momento, coloca um checkpoint, no sentido de dizer, por exemplo, essa semana eu vou fazer dessa maneira. Daqui uma semana, por exemplo, na segunda-feira que vem, eu vou avaliar novamente o cenário, as variáveis externas, vou avaliar o cenário, vou avaliar o cenário, eu vou tomar a decisão para mais um mês. Mas é importante estabelecer esses checkpoints para que você tenha algum caminho a seguir, porque senão, se a cada dia também você for falar o que eu vou fazer agora e amanhã muda e amanhã volta, também não dá segurança para os funcionários, não dá segurança para a equipe e fica muito complicado de você agir. Então, dentro desses cenários, estabelece esse checkpoint. Chegou no checkpoint, toma a decisão para mais um tempo, para mais um tempo e aí você vai, porque a gente não tem como tomar uma decisão hoje de longo prazo. São decisões curtas, de curto prazo, conforme esse cenário vai mudando. A gente tem que ir se adaptando a essa evolução do cenário, ok? E aí, uma vez que você tenha esses planos de negócio, de curto prazo, por exemplo, que é ou fazer essa promoção, se eu sou, por exemplo, dono de uma, de um estudo de Pilates, esses dias o pessoal do Pilates veio falar comigo, será que a gente não pode pensar em fazer um pacote de serviços antecipadamente para que os clientes paguem agora com um benefício, com um desconto e lá na frente quando a quarentena terminar, eles usufruam desse benefício? Pode ser desconto financeiro, podem ser aulas extras, qualquer questão que agregue valor para o cliente e que o cliente também entenda, vou ajudar esse pessoal porque eu entro que a minha mãe cura e sim, eu não posso pagar para ela alguns serviços antecipados e lá na frente eu usufruo desses serviços, então o que eu posso fazer pelo próximo, seja ele dentro da minha empresa ou nos meus fornecedores ou nos pequenos serviços que eu acabo contratando ali no dia a dia. Eu vejo que a nossa discussão pode passar por esses temas, mas eu gostaria agora também de deixar aberto para vocês para fazerem as perguntas, questionarem, discordarem também de alguma coisa que eventualmente vocês tenham discordado e a gente comece a abertura para a discussão. Vocês podem mandar aqui no chat que a Ana está conferindo ou se alguém quiser abrir o microfone e perguntar também pode. Deixa eu ver aqui como é que fala. Oi Ana, Cícero, tudo bem? Você está me ouvindo? Cícero, tudo bom? Como é que vai? Como é que você está, meu amor? Tudo bom? Jóia, tudo bom. Essa é uma área também que eu gosto bastante, né, e trabalho muito com relações públicas e a assessoria, né, e a gente sabe o quanto é importante nesse momento a comunicação, né. Então, a gente percebe, né, que muitas vezes as empresas, aí teria a tua opinião, né, você está muito mais ligada a isso, né, mais diretamente, né, com essas questões e empresas e marcas, muitas empresas esquecem de montar esse comitê de crise, ou até mesmo se preparar previamente, né, seja qualquer crise que aconteça. Essa crise, enfim, é sempre precedente na história, né, mas aí o que você orienta, como fazer o prévio, digamos assim, eu até escrevi sobre isso esses dias porque as pessoas, né, de maneira geral e as empresas se preparam muito pouco para esperar essas crises, né, eu ouço muitas vezes falar, não, né, aqui não vai chegar, aqui eu sou um pequeno negócio, as crises acontecem só com as grandes organizações, né, e infelizmente a gente está vendo agora o quanto as crises podem impactar de organizações bilionárias a pequenos negócios, né, e profissionais liberais, etc. Então, a preparação é sempre importante, antes tarde do que nunca, né, então, ah, não deu para me preparar em janeiro quando eu ouvi que a situação estava acontecendo lá na China e é óbvio que chegaria no Brasil, né, então é claro que o ideal seria que a gente tivesse se preparado lá, mas não foi possível por algum motivo, vamos nos preparar agora. Então, sim, eu tenho condições de estabelecer um comitê de crise dentro da organização, como que funciona esse comitê? Eu escolho algumas pessoas de áreas-chave dentro dessa organização, se for uma organização pequena, o próprio líder, né, o dono da empresa pode fazer parte, e essas pessoas, elas têm que ter uma rotina de reunião, elas têm que ter uma pauta, uma certa organização de canais de comunicação com os demais públicos dentro da organização, né, alguns relatórios para registro de tudo isso, mas o mais importante é que essas pessoas se reúnam justamente para pensar nesses aspectos que eu falei, nos públicos envolvidos, nos cenários, nos planos de ação que serão desenvolvidos no curto e no médio prazo, e na parte de comunicação, como você falou, porque eu até estava lendo uma reportagem esses dias, que os colaboradores, eles estão confiando mais no próprio empregador, na empresa onde eles trabalham, para passar informações sobre essa crise, do que no governo e na mídia, sem falar nas redes sociais, né, que são de baixa confiabilidade por conta, né, da circulação de muitas fake news. Então, eu acho sim que sempre é o momento de se organizar e se for possível criar um comitê para ter todo esse trabalho de organização das informações, de avaliação do problema, né, de mapeamento dos públicos, essa parte de construção dos cenários e dos planos de ação é o que a empresa pode fazer e deve fazer hoje. Isso mesmo em pequenas organizações, é possível fazer de maneira mais informal, mas é possível fazer sim. Não sei se respondi, sim, claro. Acho que você só reforça mesmo, né, o poder da comunicação nesse momento, né? Sem dúvida. Obrigado. O funcionário se sente muito abandonado nessa hora, né, talvez ele seja um dos públicos que mais tenha medo, porque ele tem medo de perder o emprego, né, que é o principal medo, eu acho, de todo mundo, enquanto o líder tem medo do negócio fechar, né, e ter que demitir um monte de gente, então, os medos, eles são comuns, mas eu penso que a comunicação ela é uma saída à medida que exista transparência nessa conversa, né, que o colaborador perceba que ele não está sozinho e que a empresa está fazendo o todo possível, primeiro, para cuidar dele, né, e cuidar do negócio. Então, eu acho que isso ajuda muito, né, estamos todos no mesmo barco, mas eu estou cuidando de você, eu estou preocupado com você, e eu farei tudo o que puder para que esse negócio continue, para que todo mundo fique com a gente e que a gente, à medida que o problema vai passando, a gente retome a normalidade, porque vai passar, esse é um outro ponto, né, vai passar, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa quarentena, mas uma hora a gente vai sair da quarentena, e vai ter uma demanda represada aí para uma série de produtos e serviços, não é verdade? Eu mesmo aqui, estou sem fazer a mão, já faz uns 15 dias, né, quando eu sair da quarentena, eu quero ir lá no salão, fazer minha manicure, né, eu quero ir lá comprar o meu pão lá na padaria da Cristina, né, eu quero fazer um monte de coisas, então, eu acho que também tem isso, né, essa demanda represada por produtos e serviços, e isso vai acontecer, né, e quando acontecer, a gente tem que estar preparado para a retomada, né, a gente tem que estar preparado para esse momento, o que a gente vai fazer quando esse consumo todo reprimido chegar? Eu tenho como atender? Legal, Ana, isso que você comentou aí da coisa, acho que do engajamento, né, do público interno, dos colaboradores, é uma coisa muito importante, hoje eu estava falando com o Robson, que é da VHC, de São José dos Pinhais, e ele estava comentando que apesar deles estarem fazendo home office, a diretoria teve uma conversa muito próxima com a equipe, com os próprios clientes, que também são pequenos empreendedores, eles têm mais de 13 mil clientes micro e pequenos empresários que estão passando por esse momento, então eles estão, foi um exemplo muito próximo da gente, porque o Robson foi nosso aluno, e ele é o gestor de branding dentro dessa empresa, né, e que é uma startup, e eles, assim, tem muita gente, eles têm quase 200 colaboradores, né, assim, para uma startup, e muitos clientes dentro desse segmento, e ele falou exatamente isso, que apesar de as pessoas estarem fazendo home office, a diretoria se preocupou em se aproximar, né, dessas pessoas, e também conversar com os clientes, especialmente aqueles que estavam tendo, já demonstrando problemas para continuar, porque é um sistema de gestão deles, um sistema, eles tiveram essa preocupação de ter essa conversa, de ter essa proximidade para dar essa segurança para as pessoas, porque está todo mundo passando pelo mesmo momento, e ontem a gente estava conversando com uma Nassa, o Juan Pablo Manassa, que é do México, né, uma agência do México, que tem grandes clientes lá também, e ele estava falando de algumas ações do Subway, que é de cliente deles, né, e de outras marcas, então o Subway fez uma coisa legal e nem anunciou, porque muitas marcas fazem uma coisa legal, a gente vai doar sanduíche na comunidade ou no lugar e tal, e as pessoas já, as marcas já divulgam isso que estão fazendo e tal, e o Subway não fez isso. Por outro lado, a Domainz anunciou que eles fecharam as lojas, beleza, a gente vai fazer o lockdown, mas a gente vai dispensar os funcionários e não vai pagar, isso pegou muito mal, lá no México, então assim, a atitude das marcas nesse momento também, eu acho que dita depois do que ele falou, assim, olha, depois as pessoas estão, elas já não, elas não curtiram essa atitude da marca, da Domainz, não sei se foi da Domainz ou do grupo, né, que detém a marca, a marca da Domainz. depois assim, a atitude da marca agora conta para o futuro também, porque depois que a crise passasse, o que eu fiz no momento que o bicho estava pegando, isso faz diferença para a marca lá na frente, não faz? não tem dúvida, não tem dúvida, ele vai se desconectar dessa marca, né, a gente viu aí recentemente alguns empresários e não tirando, vamos dizer, o mérito do que cada um deles falou, tá, mas a forma como eles falaram deu a entender que eles só estavam preocupados com a economia do Brasil, né, e não com a vida das pessoas, principalmente as pessoas idosas, e a gente viu o quão isso deu de repercussão negativa na mídia, nas redes sociais, né, na própria mídia tradicional, alguns deles até se retrataram da forma como eles falaram, falaram que foram mal interpretados, né, mas o que a gente vê é uma insensibilidade em relação ao momento, né, e o consumidor hoje, ele está muito antenado com isso, muito mais do que só consumir bons produtos e serviços, eles querem consumir de uma empresa que seja consciente, né, de uma empresa sensível ao momento, que esteja preocupado com as pessoas, com a saúde do consumidor, então, muito mais do que ações de marketing, né, o que as pessoas esperam hoje é que as grandes organizações que têm dinheiro hajam em prol do benefício comum, né, de algo maior, então a gente, quando a gente vê, por exemplo, a Ambev, que junto com a Gerdau e o Einstein estão construindo em 40 dias, não sei quantos leitos aí de um hospital em São Paulo, isso é efetivo, né, isso é efetivo, não é uma grande rede de fast food, vai lá e fala, ah, estou doando 80 lanches para os dias assistidos, ou para entregar lá no hospital, gente, o que é 80 lanches, né, para uma grande rede de fast food? Agora, quando você vê essa ação da Ambev e de diversas outras organizações que realmente falaram eu vou dar um valor significativo ou uma doação significativa ou eu vou parar de produzir nessa linha de produção, isso para produzir álcool gel, né, como algumas marcas fizeram também, as pessoas veem muito valor nisso, porque falam, olha, alguém que pode ajudar está ajudando, né, não que só os grandes possam ajudar, eu sou muito a favor de que a gente, mesmo pequenininho, né, dentro do nosso circuito, a gente possa ajudar nesse sentido que eu falei, né, de ajudar a sua diarista pagando as diárias mesmo sem ela estar vindo, ajudar a sua manicure, né, adiantando algum serviço que ela possa fazer, comprando o chocolate da Páscoa, da loja de chocolates que está super estocada, mesmo que você nem queira comer tanto chocolate, né, então, dentro do canal, dentro da sua possibilidade, fazer alguma coisa, né, e as grandes empresas que têm grandes recursos fazerem grandes coisas, né, e eu vejo que essas empresas que estão fazendo essas grandes coisas, estão sendo reconhecidas, elas serão bons frutos lá na frente. Desculpa. Mais alguém, gente, pode mandar as perguntas no chat ou pode abrir o microfone aqui para perguntar, mas um de cada vez. Oi. Na verdade, uma coisa que eu estava pensando esses dias é o seguinte, então, assim, essa situação na minha leitura é assim, ela não é uma situação onde um determinado segmento está sendo prejudicado, né, você quer ver um exemplo? Deu uma crise, a crise chegou, certo? Puto, eu fiquei sem grana, eu vou vender meu carro. Para quem? Eu vou comprar um carro. Quem? O problema que eu vejo é que travou geral, né, eu vi essa semana na TV, a Leroy Merlin botou um comunicado, gente, fique em casa, porque não adianta ela querer anunciar o Abajur a 49,90 que ela não vai vender. Ela não vai comprar, o cara não vai fabricar para ela e ela não tem para quem vender. Então, é uma situação realmente nunca vista, né, porque não é mesmo, ah, é crise do petróleo, meu, não tem carro, acabou. andou de bicicleta, você dá um jeito, né? Agora, essa crise era uma crise que ela trava toda a cadeia, né, Ana? Sem dúvida. Por isso que a gente vê governos como a Alemanha, né, como a própria Inglaterra, enfim, com medidas de dar dinheiro para as pessoas mesmo, né? Agora, mesmo dando dinheiro para as pessoas para pagar a conta, se a gente não consegue sair de casa, como é que a gente consome, né? Como é que eu vou ali no posto de gasolina? Eu nem vou no posto de gasolina porque eu não estou saindo de casa, né? trava realmente, e eu acho que essa é a grande preocupação, por exemplo, do nosso presidente, essa questão da economia, não só dele, né? Enfim, dos grandes empresários e tudo, porque realmente a gente está numa situação travada. Agora, não vai ser para sempre, esse é o ponto, né? Então, eu estava ouvindo hoje uma frase do Bill Gates, Bill Gates, eu estava até vendo um vídeo dele esses dias, de 10 anos atrás, em que ele falava que o mundo, ele sofreria de uma grande pandemia e isso derrubaria o mundo, e não uma bomba atômica, né? Mas sim uma pandemia. E ele fala, assim, a recuperação econômica, ela vai vir lá na frente e ela vai vir mais rápido se a gente fizer a nossa lição de casa agora, que é fazer essa reclusão, né? Esse afastamento social de maneira correta. e que não adianta a gente querer atropelar as coisas, porque senão a recuperação econômica ela vem capenga lá na frente. Então, façamos a nossa lição de casa agora, nesse momento, para ter uma boa recuperação lá na frente, porque ela vai vir, né? Agora, quanto de fôlego as empresas vão ter? Isso é algo que me preocupa também. Eu estava vendo um estudo da JP Morgan, que alguém compartilhou no WhatsApp esses dias, embora seja um estudo já mais antigo e dos Estados Unidos, eles apontavam lá que, em média, as empresas, independente do segmento, conseguiam sobreviver no máximo 30 dias sem receita. E aí, começar uma quebradeira geral, que é péssimo, né? Então, o que eu... Eu não sou nenhuma especialista nem em economia, nada disso, mas o que eu vejo é que as autoridades governamentais vão precisar dar uma solução a médio prazo para isso, né? Que no curto prazo talvez a gente realmente precise ainda ficar nesse travado para um bem maior relacionado à saúde das pessoas, mas que no médio prazo tenha essa liberação gradual, né? Que é algo que, ao meu ver, vai ser feito, porque vão ter regiões do país em que a pandemia estará maior, outras regiões do país que estará menor, então, talvez a gente tenha algumas zonas com uma reclusão maior, outras zonas com uma reclusão menor, porque a gente não pode dar, vamos dizer, um único remédio para todo mundo, né? São situações diferentes em cada região e com cada público e talvez a gente caminhe, vamos dizer, em termos de orientação lá na frente, mas para algo assim, mais personalizado por região, né? Não sei. Agora, por hoje, a recomendação que a gente tem da ONS é essa, né? Da quarentena. E eu entendo que realmente ela é necessária a despeito de tudo que vem pela frente, né? De consequências negativas. E como eu falei, não é um tema fácil, ao contrário, é um tema super complexo, nenhuma solução vai ser perfeita, qualquer decisão que o governo tomar e que as empresas tomarem, terá consequências negativas, né? como dizia a minha avó, Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente está um pouco nisso, né? Infelizmente, gente, que seja possível pelo menos a gente olhar para dentro aí diante dessa situação, e eu estou falando tanto em âmbito pessoal mesmo, como também dentro das organizações e pensar, né? O que que a gente aprende com isso, né? O que que eu estava fazendo que eu posso mudar, né? De mindsets, né? Muitas empresas, por exemplo, se recusavam a dar home office para os funcionários porque achavam que o funcionário não ia trabalhar e de repente se viram aí na necessidade de fazer isso e talvez seja uma alternativa e lá depois da quarentena o home office vem a ser uma prática mais usual entre as empresas. Então, eu vejo que sempre existem aprendizados, eu acredito muito nas oportunidades que surgem durante as crises de aprendizado e de melhoria de processos, né? Melhoria de entendimentos de determinadas coisas e eu acho que a gente vai sim, né? A gente precisa evoluir enquanto indivíduo, evoluir enquanto sociedade e também de mentalidade empresarial, né? Para que a gente realmente dê importância para se preparar para os momentos ruins, né? Porque esses momentos ruins, esse não vai ser único, né? A gente não sabe se vem uma outra pandemia lá para frente ou uma outra crise que vem a assolar, o mundo dessa maneira novamente e que aprendizados a gente vai levar dessa, né? Ou será que os nossos filhos, né? Numa próxima crise como essa já terão um nível de preparação para lidar com ela muito melhor do que o que a gente teve aqui? É o que eu particularmente espero. Eu, essa questão do home office, por exemplo, eu acho que quando você trabalha mais com indústria e menos com serviço, né? Eu acho que é uma coisa mais complicada. Eu trabalho com serviço, por exemplo. É muito comum no meu ramo, a gente está com um trabalho que vai entrar no final de semana ou que vai entrar na noite, que ela fala assim, olha, eu tenho minha mulher que é o nenê, enfim, mas eu toco em casa, meia-noite eu termino e mando para vocês. É muito comum isso. Na área, eu tenho uma produtora, eu trabalho com produção, é muito comum. Então, o trabalhar em casa é meio que o que a gente está fazendo agora. Entendeu? Se eu tiver que fazer uma reunião, a agência mandou um roteiro para a gente orçar e, bicho, temos que conversar porque a mãe tem um abraçamento às novas. A gente faz um call e arrasa e acabou. Está tudo certo. E eu sinto que essa coisa do home office começa, nossa, o cara vai trabalhar de casa. Não, é tranquilo. A diferença é que ao invés de eu estar na minha sala, eu estou aqui na minha sala da minha casa. é só essa. Entendeu? O resto é, lógico, são coisas mais específicas. Mas eu não vejo como uma grande, assim, nós estamos na empresa, a gente tem feito reuniões, não todos os dias, mas dia sim, dia não, até de ver se a gente consegue criar um ritmo. A gente faz uma reunião 10 da manhã. Bom dia, tudo bem? Vai começar o dia, vamos aí. O que tem? Ah, ficou aquilo pendente, tem coisa para entregar, tem coisa que entrou ontem que vai ter que entregar depois de amanhã. a gente faz um followzinho rápido e depois em grupos onde de repente três entram e um ou dois não entram porque são coisas específicas, a gente vai trabalhando por WhatsApp mesmo. Mas não é muito diferente daquilo que a gente opera no dia a dia. Né? Sim. Agora, lógico, se você pega uma indústria, é mais complicado, não é o cara vai trabalhar? Sim, porque tem trabalho presencial, né? Ele tem a máquina, né? Claro, mas pensando em serviço, por exemplo, um saque, um serviço de saque em que as pessoas trabalham normalmente todas juntas com menos de um metro de distância de uma para a outra, né? Como é que de uma hora para a outra você vai adaptar um saque para que esses teleatendentes façam isso de casa? Não é algo simples. precisa ter infraestrutura, precisa ter equipamento, precisa ter regras que vão reger esse trabalho, enfim. Agora, aí você vê as empresas neste momento tentando se adaptar. Né? Não está certo. Elas deveriam ter feito isso dois meses atrás. Agora elas já estariam implantando. A gente faz parte de alguns grupos de WhatsApp com pessoas de bancos. Os bancos estão fazendo testes de trabalho remoto desde o final de janeiro, começo de fevereiro porque sabem da importância disso, né? Agora, que aprendizado a gente traz então, né? Eu preciso me preparar antes. Se vem uma onda grande, como é que eu vou fazer para me preparar? O que eu preciso fazer para me antecipar a essa onda, né? A essa onda gigante. Talvez as pessoas tenham minimizado a altura da onda, né? O quanto de estrago ela traria e aí é muito comum do brasileiro falar não, na hora eu me viro, na hora eu penso em alguma coisa, né? Ou falaram não, não vai dar nada, né? E aí, quando dá, aí a pessoa fala poxa, o que eu poderia ter feito? Porque se eu tivesse me antecipado dois meses, né? Eu talvez já não tivesse feito tanto estoque, eu já tivesse reduzido a equipe lá atrás, pensando que seria um período difícil, né? Mas a gente estava todo mundo super otimista em relação a 2020, né? Com uma retomada da economia, uma sinalização positiva para esse ano, né? E aí, essa questão do vírus na China, talvez a gente não tenha tido acesso a tanta informação, né? Por conta do regime deles, não sei, é uma hipótese. E quando chegou na Europa, é que a gente falou, né? Caramba, né? Principalmente na Itália, a coisa é séria. E aí todo mundo saiu correndo, né? A gente vê até os Estados Unidos que são super antecipados em relação à preparação de crise sofrendo nesse instante, nesse momento. E eles são os experts nisso. Posso fazer uma pergunta, Celinha? Claro. Ana, só compartilhar uma coisa com vocês que eu vi que é um diferencial. Tem alguns segmentos e setores que não pararam, né? Por exemplo, farmácias, supermercados, enfim. Por mais que já está tendo umas barreiras de cidade e estado para levar os produtos não pararam. E conversando com uma cliente que é de uma rede de supermercados, eu tenho uma agência de propaganda aqui em Arapongas, no Paraná. Eu percebi o seguinte, que, por exemplo, vamos pensar em televisão, né? O Hermínio falou da Leroy, eu até vi essa propaganda, Hermínio, deles, que eles fizeram muito legal. Também pensei, eles vão anunciar para quem, né? Mas se a gente pensar num outro olhar, as marcas que conseguem ter uma verba disponibilizada para institucional, para fixação, é a melhor hora para elas anunciarem, porque está todo mundo assistindo. Então, nunca teve tanta audiência de volta como agora. Vocês devem entrar no Instagram, vocês veem a quantidade de live que tem, é descomunal, né? A gente não está nem conseguindo tanto assistir essas lives. E da gestão de crise, eu achei muito legal o que vocês estão comentando, né? E como as empresas estão acontecendo com as empresas de vocês, também está acontecendo com os nossos clientes. Eu, quando eu assisti, não tenho costume de assistir Fantástico, mas eu assisti naquele domingo anterior acontecer todas essas medidas, e eu levei um susto, porque eu não estava esperando, eu estava acompanhando que eu assisto Jovem Pan de manhã e tal, mas eu levei um susto. Eu falei, opa, então, até a minha esposa falou, Rony, vai na manhã na agência, conversa com a equipe, faz gestão de crise antes da crise vir, e já prepara todo o material para todos os clientes. A gente fez isso, deu muito certo, e mesmo assim, foi atropelado. Então, você imagina uma empresa, a gente trabalha com um serviço, igual a Armin falou, que é uma produtora, né, Armin? Você imagina quem trabalha dentro de uma indústria, tem 200 mil, 2 mil funcionários, é uma coisa descomunal que a gente não tem ideia. E a indústria não pode parar, né? A indústria não pode parar. Não pode parar. E sem a indústria parar, a gente não tem comida, a gente não tem bebida, a gente não tem medicamento, né? A gente precisa desses serviços básicos. Então, acho que o que a gente pode fazer, e o que eu estou buscando fazer agora, é dar atenção, mais atenção ainda para os nossos clientes, e buscar ajudá-los a ter um caminho melhor pela frente, mesmo que a gente não saiba qual é, mas fazer o melhor que a gente pode, né? E para a nossa empresa também, né? Sim. É, agora tem alguns produtos que se beneficiaram desse período também, né? Sem falar no álcool gel, né? Que todo mundo sabe, que virou aí desejo de consumo de todo mundo, mas minha mãe, por exemplo, nunca faxinou a casa, precisou dispensar a diarista. E aí, o que ela está procurando agora? Um aspirador de pó que seja mais fácil dela fazer a limpeza sozinha, né? Mais leve e tal. Então, às vezes, tem oportunidades também para alguns produtos, nesse momento em que as pessoas estão em casa, estão fazendo a sua própria limpeza, estão precisando, às vezes, muito mais de comidas, não vou dizer congeladas, mais comidas que elas possam ali, às vezes, armazenar, pré-prontas, etc. Então, assim, tem alguns mercados que acabam se beneficiando também, mas até essa turma tem que ser rápida, né? Sim. Tem que ser rápida para poder oferecer isso, para montar esses combos, para montar canal de distribuição, né? Até com essas empresas de delivery, né? Que cresceram bastante. E eu fico imaginando, assim, como a gente lidaria com essa crise se fosse 10 anos atrás? Pois é. Com a internet devagar, sem o WhatsApp, sem os entregadores, a gente, né, até que, vamos dizer, está num período mais ameno, né, para lidar com essa crise, porque a nossa tecnologia está mais avançada em diversos aspectos, né? Exatamente. Tiram até o home office, né? Porque, imagina, 10 anos atrás não teria nenhuma condição de ter home office. Nem home office, nem, por exemplo, entrega de supermercado, né? Sim, teleconferência, como a gente está fazendo, não era algo, né, que era fácil, assim, de fácil acesso. As pessoas não tinham banda larga em casa. Então, a gente até está sendo beneficiado pela tecnologia nesse sentido. É verdade. Obrigado, Ana. Imagina. E uma coisa que eu acho que tem umas coisas que acontecem, que é meio que no Brasil, assim, né? Vocês imaginam, porque, assim, eu acho que, na verdade, todo mundo pensa que o H1N9 era uma H1N1. porque o H1N1 veio, deu aquele pânico, opa, segura a onda, e a coisa passou, entendeu? Mas uma coisa que eu acho que aconteceu de muita sorte no Brasil foi essa doença, esse vírus ter chegado aqui no calor. se chega aqui no inverno, imagina, aqui em Curitiba, os ônibus lotados, todo mundo trabalhando. São Paulo faz... São Paulo tem feito um frio muito parecido com Curitiba, na verdade. Eu já peguei dias lá bem terríveis, assim. Mas se tivesse chego aqui metade de maio, começo de junho, seria muito pior, eu acho. O nosso grande problema que eu acho que é onde eu acho que vai pegar para valer é quando isso bater, que deve ter batido já nas comunidades carentes. Entendeu? Aí se pega uma favela que moram oito pessoas, que dormem oito pessoas num cômodo... Como ele vai se isolar, né? Não tem como. O cara não tem sabonete para lavar a mão, sabão, não tem nada. Então é... Esse é o lado negativo para nós. Eu acho que o positivo foi que chegou, tanto que o primeiro caso foi confirmado um dia depois do carnaval. Olha que loucura. Pois é. Então você imagina o que é que não veio de neguinho da gringa com o vírus, né? E isso foi... Mas, enfim... Triste. É. Mais alguma questão? Olha, eu tenho uma questão aqui. Eu acabei de ver aqui no Instagram que o Renato Fernandes, que é da... CBW Watch Art Day de Los Angeles, que é uma... Internacional grande. Ele postou um negócio de... De um movimento, na verdade, de suporte aos pequenos negócios. Lá. De doação. Você acabou de mencionar. Você acha que isso é uma tendência? Porque, assim, muito negócio pequeno vai sofrer, né? Eu acho que os pequenos são... Acho que os pequenos mesmo, né? Sim. Então, assim, você acha que tem uma tendência, de repente, de surgirem movimentos? Como é que você vê isso? Eu acho excelente que já existam movimentos, né? E que eles sejam copiados. Porque a gente realmente vai precisar de criatividade e de ajuda mútua aí para poder sobreviver no sentido dos pequenos, né? Os autônomos, os pequenos negócios. Então, quero até conhecer melhor essa iniciativa. E eu já vi algumas coisas aqui no Brasil, mas mais ligadas à área de saúde, pedidos de doações, etc. Mas de pequenos negócios, ainda não. E eu também acho que a gente não pode depender só do governo, né? A gente tem que pensar o que que eu posso fazer. Oi, Ana, tem uma pergunta, ou melhor, tem um... Falando de pequenos negócios, eu trabalho num instituto chamado LocalBiz. Não sei se vocês já ouviram falar. É o secund que está falando? É o secund. Dá apoio a pequenos negócios. E o LocalBiz, do ano passado, a gente está agregando novos negócios, pequenos negócios, e dá realmente a satisfação para as pessoas que estão entendendo de... Eu estou ouvindo mal, não estou conseguindo ouvir direito. Vocês estão conseguindo ouvir o secund? Não, acho que ele travou ali a tela dele. É, eu acho que travou. Acho que sim. Estou escrevendo no chat para ele que travou para ele... Levei um susto para que ele apareceu ali, gente. Estava vendo. Acho que ele ia falando de uma iniciativa da empresa dele, né? Que é voltada a isso. Eu voltei direto porque aqui acho que ficou melhor, né? Sim. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estamos, Marcos. Pode falar. Então, esse instituto aqui é de Curitiba foi idealizado pelo publicitário José Bufo. Obrigada. Agora sumiu o som, não estou ouvindo de novo. Não. 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 Cortou o som do Marcos de novo. Ó, chegou uma mensagem ali e eu vou falar com o Marcos aqui para ver se ele me manda por aqui e ver o da Eliana ali enquanto isso. Tá. Tá. Você pode ler para mim, Eliana? Porque eu não estou conseguindo olhar a mensagem no celular junto aqui com as telas. Ah, leio sim. da Eliana Wanderleit. Saindo um pouco do assunto, mas dentro do gerenciamento nessa crise, Eliana, no quesito de inadimplência, quais as ações para se tomar nesse momento de exceção, em sua opinião? Na minha opinião, volta para aquele ponto da negociação. Eu acho que a chave tem que ser essa, que as pessoas têm que entender que a gente está vivendo um momento de exceção e tem que ter flexibilidade dentro do possível. Então, se tem alguém devendo alguma coisa, será que eu não posso, né, segurar essa dívida, que essa pessoa parcele essa dívida a partir do mês que vem? Enfim, todo mundo está sofrendo, então eu acho que se a gente for flexível dentro da possibilidade de cada um, é o que vai ajudar todo mundo nesse instante. É legal, deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui, chegou mais alguma coisa. Sandra, o que fazer para a mídia exterior continuar atuando efetivamente com 50% menos de fluxo de veículos e pedestres? Nesse momento a mídia exterior está bastante prejudicada, mas a gente tem que lembrar que a quarentena não vai ser para sempre, né, e as pessoas vão sair, quando saírem de casa vão sair bastante, e eu penso porque está todo mundo ávido para respirar ar puro, para ir para os parques, para passear, ver os parentes, viajar de novo, e quando voltar à mídia exterior tem uma grande oportunidade, eu vejo, nessa linha de mensagens institucionais, sabe, que as empresas usem isso de uma maneira bem positiva, né, de ânimo para as pessoas, para criar novamente esse otimismo, né, de que as coisas estão voltando ao normal, à mídia exterior, dá para usar de maneira muito criativa, e eu acho que tem que se preparar, o pessoal tem que se preparar para essa retomada, para usar e abusar da mídia exterior no retorno da quarentena. Microfone, sai aí. Sorry, desculpa, só para te dizer que a Sandra disse obrigada, se alguém tiver mais, pode escrever aqui no chat, ou pode abrir o microfone para perguntar, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa, a gente... Na verdade, eu só queria fazer uma colocação, que a gente está falando em termos de apoio à pequena e microempresa, e se tem uma sensação que eu estou tendo nessa crise que a gente está vivendo, é realmente uma sensação de acolhimento, não sei se é no grupo que a gente trabalha, que a gente está participando em outros grupos também, mas está havendo uma troca de experiência muito grande entre os grupos, inclusive entre pessoas com, vamos dizer assim, não diria com concorrentes, mas com o mesmo negócio e que concorre pelo mesmo público, o concorrente não gostaria de entrar nessa fase. Então, está um ajudando o outro, pessoas se disponibilizando, você está com muita matéria-prima aí que vai vencer, manda para mim aqui que a gente usa antes do vencimento, isso está sendo muito importante. Eu acho que os negócios estão ficando, a partir dessa crise, os negócios estão ficando mais humanizados. Vocês falaram realmente dos funcionários, a sensação que a gente tem realmente que quando a gente conversa com eles é que eles esperam da gente realmente a liderança. Eu acho que você está, você tem uma palavra que vai ser muito forte, isso tudo se chama liderança. Você olhar para o funcionário, porque eles olham para a gente fazer isso com vontade de pavor, o que vai acontecer comigo? E você dizer assim, não vai acontecer nada comigo, com você. É isso aí. Pode ficar com o vírus que a gente vai... Eu vou cuidar de você, é isso aí. Então, isso, eu acho que isso está dando, é uma crise, mas que de uma certa maneira está me deixando algo muito bom. Estou conseguindo ver algo muito bom disso daí. Que bom. Eu acho que a única coisa que a gente não pode esperar alguma coisa... Eu fico muito feliz de ouvir isso, muito feliz. O governo, a gente não pode esperar nada. Isso o meu pai já falava, se tem duas coisas que não adianta, esperar alguma coisa do governo, tem que chorar. Duas coisas que não resolvem nada na tua vida. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, já estão realmente acontecendo alguns apoios em questão da mídia e pequena empresa. Por exemplo, aqui em Curitiba vai ser lançado o delivery do bem. como a taxa que vai por entrega vai ser de R$2,50. Então, são para as pequenas empresas. Isso é uma coisa que eu estou achando muito legal também. O que eu estava vendo, o que estava vendo. E a compra do bairro, isso eu acho que vai funcionar muito bem. Se a gente trabalhar, fazer talvez o trabalho de formiguinha, que é... Ui, vai cair minha conexão. E que o trabalho de formiguinho eu acho que vai ser uma coisa que futuramente vai ser muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu também acredito nisso, que só na hora que a gente se une em prol de algo e tem essa compreensão do momento e que todo mundo está passando pela mesma situação e pensar como um pode ajudar o outro é que a gente vai conseguir se reequilibrar. E eu acho perfeita a tua colocação, porque o papel do líder ele é justamente nesse sentido, né? De mostrar empatia com o funcionário, no sentido de dizer eu sei o que você está passando, eu imagino como isso esteja ruim, sofrido para você, que você esteja com medo, com insegurança e tudo isso. mas com o líder apresentando uma coragem, né? E uma perseverança de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que as coisas deem certo, ser confiante, ser positivo, resiliente, porque eu preciso ter flexibilidade para fazer adaptações, coisas que eu não imaginava que eu pudesse adaptar ao meu negócio e que eu vou precisar adaptar e principalmente manter o controle emocional nesse período para que vocês possam tomar boas decisões. Então manter essa serenidade, esse controle das emoções, não entrar em pânico, pensar, a situação é difícil, mas a gente vai resolver. Baby steps. Uma coisa por vez e a gente vai chegar lá. Hoje, quando, vou só falar uma coisinha para vocês. Nesse papo que a gente estava tendo aqui, essa questão, hoje, quando eu falar para vocês dessa cadeia, o que acontece no mundo, eu sou empregador e eu sou empregado, então a coisa está feia, mas o empregador troca de carro no fim do ano e vai para a Disney. Agora não, está tudo muito claro, não tem, é que não tem. Está todo mundo no mesmo barco. É, não tem, por exemplo, eu estou sabendo que bancos vão começar a negociar porque o banco sabe que, meu, se o cara emprestou uma grana lá, o cara, meu, eu não posso pagar porque eu não posso. Não é porque eu vou dar o tom e vou mudar para a assunção amanhã, não, porque ele realmente não tem condição. vão ter que flexibilizar as regras, não é? É, porque essa crise, Ana, eu acho que ela está, Ana e participantes, ela está tudo tão às claras que todo mundo sabe, é aquilo, o cara da Leroy Merlin vai anunciar para vender para quem? Não pode nem abrir a loja dele? Não faz o menor sentido. E é o caso, por exemplo, lógico, não é aqui para defender ninguém, nem para acusar ninguém, mas a situação do Júnior Dursk do Madeiro. Hoje, hoje eu vi um depoimento dele que ele falou, gente, não é nada daquilo que eu falei, a verdade é que 7 mil pessoas no Brasil morrem assim, é uma verdade, se fosse esse o problema, mas tivéssemos, não para nós, a gente está aqui, a gente tem uma vida legal, a gente rala, uma hora está melhor, uma hora está pior, mas você vai. O lance que ele colocou, e ele falou, eu tenho dinheiro, não estou preocupado comigo, e é uma verdade, é assim, às vezes é, é até meio piegas, e até meio, parece que é uma certa potência o cara falar, se ele é dono do Madeiro, lógico que ele tem dinheiro, mas se o problema fosse esse, o que ele coloca, Númas é assim, o problema não são as 7 mil pessoas, como eu tenho 10 mil pessoas, morrem 300 mil todo ano, por uma questão de saneamento básico, desnutrição, N problemas que esse país tem, então, isso aqui na boa, não vai, agora lógico, isso vem a acabar quando um presidente maluco fala, pode votar todo mundo, aí realmente a gente perde o controle, porque aí, você vê que a coisa foge total ao controle de qualquer pensamento, né? É, porque é da onde a gente esperava a liderança, né? Esse é o ponto, porque, da mesma maneira que, quando a gente tem uma empresa, os nossos funcionários, esperam essa liderança, da gente, nós, enquanto cidadãos, nós esperamos uma liderança do governo, né? Governo estadual, do governo federal, e quando a gente não tem isso lá, dá muito mais insegurança, muito mais insegurança. Com certeza, ontem, até foi engraçado, eu estava aqui em casa, minha esposa me chamou, falou assim, o presidente vai falar, o cara vai anunciar um pacote, bacana, estavam falando ontem 300 bilhões, tal, não sei o que, o país tem esse dinheiro em caixa, tem guardado, o cara começou a falar, eu olhei para ela assim, ela falou assim, não estamos ouvindo isso, rapaz, pior é que a gente está. Então, realmente, é difícil, né? É, por isso que, de fato, acho que a gente tem que, perder menos tempo, sabe? Brigando com o governo, o que a gente esperaria e que não está vindo, e dedicar mais o nosso tempo para ver o que a gente pode fazer, né? Qual é a situação hoje? É essa? Então, como é que a gente pode lidar com isso hoje? E fazer o nosso plano para uma semana, para 15 dias, e daqui 15 dias a gente vai reavaliar, e vamos decidir os próximos 15 dias, sabe? Exatamente. Até a própria minha, assim, a gente estava discutindo, não sei se a Ana ainda está aí, a Ana Negreiros, o ponto de que a mídia fica muito focada em criticar o governo, né? Enquanto a gente poderia estar mais focado em como resolver os problemas, né? Discutir soluções, e discutir como que vai ser essa recuperação, o que a gente pode fazer nessa recuperação, né? Fazer movimentos do bem, né? Como o pessoal da planificadora comentou há pouco, né? Então, o que pode ser feito, o que a mídia pode ajudar nesse sentido, em vez de só falar, né? Fulano falou isso, fulano fez uma declaração ruim, tá? Todo mundo já sabe, né? Que a gente não pode esperar muito dos nossos líderes, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer e que apoio a gente pode ter da mídia, da sociedade, das organizações não governamentais, como a gente pode se unir para ter esse reequilíbrio? É isso aí. Eu vejo... Estão me vendo? Felipe, sim. Eu vejo a grande mídia tradicional, mas nem tanto... Nem fazendo isso de como a gente pode se reinventar, e sim mais tacando pedra no governo. Agora, o que eu percebo, a mídia local, eles estão fazendo mais de mostrar e mostrarem iniciativas boas das empresas daqui. Por exemplo, não sei quem falou de inadimplência, eu vi que o governador Ratinho, ele isentou, ele falou que uns três, quatro meses ele vai isentar parcelas da Coab para moradores de residência mais humildes. A Fiat Body Gritam, também.